O senador Requião. A segunda parte do seu pronunciamento tem a minha mais absoluta concordância. Na Itália, esse projeto não chamaria reforma política. Provavelmente seria conhecido como bunga-bunga na política, tendo como exemplo o comportamento do Berlusconi. Já agora a primeira parte do ajuste fiscal, senador, me perdoa, é arrocho fiscal. Em 2008, nós mantivemos o nível de emprego sempre acima do teto zero, embora tivéssemos tido um decréscimo muito grande. Hoje nós já temos 500 mil desempregados. E esses ajustes recessivos vão nos levar a uma situação desesperadora. Eu espero, inclusive, logo depois do senador Reguffi, ter a oportunidade de falar sobre isso na tribuna. votarei contra. Vossa Excelência sabe que eu entrei na campanha da Dilma de corpo e alma porque acreditava que ela se opunha às propostas do PSDB. E hoje vejo um alinhamento de propostas exatamente iguais ou piores do que as propostas colocadas pelo PSDB. Eu lembro que cheguei a passar informações para a presidente, usada em debate de televisão por ela, de que a proposta do candidato Aécio Neves levaria um desemprego de 15% no Brasil. Eu estou vendo que isso se repete agora. É um debate que nós temos que realizar. Nós temos que manter a coerência. O mundo inteiro já rejeitou essa precarização do trabalho e precarização da democracia. Porque, de repente, a tecnocracia econômica que serve ao capital financeiro e aos grandes bancos passa a dizer ao Executivo, através do seu ministro da Fazenda indicado, e ao Congresso Nacional o que deve fazer. E o discurso recorrente no mundo inteiro. Não há outra alternativa. Há alternativas, sim. Inclusive, o acordo do Brasil com a China agora não se preocupou com opiniões de agências de rating. Nós temos saída sem prejudicar o capital produtivo e o trabalho. Portanto, eu já antecipo o meu voto. Votarei contra todas as medidas de ajuste conscientemente.